Dani! Dani! Você está no subate? Vai te mostrar uma coisa aqui na hora. É o qual o cara? Vai ter ex-maria apagando maldito, né? Olha, tem cara aqui, tá vendo? Não, essa foto vai te continuar. Não posso, vai te dar pra caralho. Não posso dar pra caralho? Não posso dar pra caralho? Não posso, não posso. Não posso dar pra caralho? Ai, que tem que me filmar. A bola, a bola, a bola, a bola? A gente deve ter esse escritado. . . . . . .